11 horas e 56 minutos, eu já estou aqui com o Márcio Braz, diretor do Manaus Cult, que vai falar com a gente sobre o Passo a Passo, que inclusive é a semana que vem, e o Pororoca Atômica é uma das atrações do Passo a Passo. Qual é a edição, Márcio? Bom dia para você. Sexta edição, eu acho, não é isso? Exatamente. Esse é um festival de artes integradas, que já é tradição aqui na cidade de Manaus, e também já se desponta aí no Brasil todo como uma marca, um grande festival da região norte. Ele é um projeto de ressignificação do Centro Histórico de Manaus, que é um dos projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Manaus desde 2013. E aí estamos aí nessa sexta edição, cheio de novidade para o público. O que mais que tem de novidade além do Pororoca Atômica, que canta a primeira vez lá? Então, nós temos 30 atrações aqui da nossa cidade, que tem públicos dos mais diversos, do hip hop, MPB, ao rap, enfim. Além disso, nós temos as atrações, temos Letrux, temos Jalú. Mas tem atração internacional também, né? Tem, Cielo Green, confirmadíssimo, está preparando um grande show, vai fazer um figurino especial. O Jalú estará lá, está aí o Cielo Green, ó. É, o Cielo Green vai fazer um figurino especial para o passo a passo. Sidney Magal, Roberta Miranda, enfim. Tem muita atração bacana, tem 40 barracas de comidas dos chefes locais. Vai ter comida! Vai ter muita comida! Comida muito boa, preparada pelos chefes locais, todos com toque regional, né? Além disso, nós estamos ampliando, temos um novo palco, que é o Palco Banana. E é um palco que vai ter muitas atrações lá. É na área onde ficavam os contêineres ali dentro do Porto de Manaus. Então, esse é um novo palco, um novo espaço, né? Para o público que quiser conhecer mais o Porto, o Centro Histórico. E esse é um palco que vai ter muitas coisas interessantes. É semana que vem, a partir do dia 5, não é isso? Isso, de 5 a 8 de setembro, a partir das 16 horas, já vai ter programação rolando. E no dia 8, que é a outra novidade, é o Passinho, né? Que é uma edição especial para a criança, para a juventude. Olha que show! A criançada também tem vez no passo a passo. Tem, com certeza. Tem food paródias. Vamos ter uma área no Museu do Porto, que ficou fechado há muito tempo. E agora ele está sobre a responsabilidade da Manaus Cult, ainda está em processo de reforma. Mas nessa área, nós vamos ter uma exposição do Grupo Giramundo, que é um dos maiores grupos de teatro do país, né? Então, vai ser lá, nessa área do Porto. É. Quem quiser a programação, quem vai cantar o quê, que horas, que dias, vai onde? Para poder saber como é que está a programação, do passo a passo. Então, é só procurar a programação completa no vivamanaus.com, certo? E lá você tem a programação diária, todas as informações e o mapa do evento para você poder se localizar. transitar por lá, sabendo exatamente onde está. Ninguém vai ficar perdido lá no passo a passo, não, né? É, exatamente. E dizer que é um evento para toda a família, tá? Então, você tem ali na área do Coreto, tem o Passo da Liberdade, o Museu da Cidade vai estar aberto durante toda a programação. Convida todo mundo de novo, Márcio. Vocês vão ficar com a gente até o final, porque o Pororo Catômica vai cantar também lá no passo a passo. Convida todo mundo de novo. Eu queria convidar todo mundo, toda a população da cidade de Manaus, turistas, está vindo muita gente de fora também para essa edição do passo a passo. Então, convido vocês de 5 a 8 de setembro, ali no entorno do Passo da Liberdade, do Museu da Cidade, para curtir esse evento que é a nossa cara, que é a nossa identidade. Então, vem aqui com a gente para o passo a passo. Obrigada, Márcio Braz, obrigada aí a Pororoca. Agora, eu tenho um outro convite para você que está aí do outro lado. Olha, a TV em Tempo está investindo para melhorar ainda mais o sinal aí na sua casa. Então, se você conhece alguém que está com problemas para sintonizar a TV, dá uma olhadinha aí nesse recado do Emerson Santos. A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão. Durante esse período, se sua TV digital ficar sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas, sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática. Só leva dois minutinhos. Pronto, é só isso. O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo, SBT Amazonas. Programação para toda a família. Viu como é super fácil sintonizar? Então, ajuda o vizinho, a tia, a mãe, traz toda a família para ficar ligadinha aqui na tela da TV em Tempo SBT Amazonas, hein? Fica ligado. Olha, são 12 horas em ponto. Uma boa tarde para você que está acompanhando aqui o nosso programa e que está ligado com a gente aqui pelos nossos telefones também, pelas redes sociais. Olha só, a sede do Ibama de Parintins será desativada até novembro. Lembrando que a única sede no interior do estado e que existe é lá em Parintins. Então, quem traz as informações é o Rony, lá de Parintins. Vamos falar. Vai lá, Rony. Olá, Márcia. Olá, você que está acompanhando agora, nesse momento. Bom, é isso mesmo. A informação é que a agência técnica do Ibama em Parintins deverá ser fechada também, lamentavelmente, até o final deste ano. A agência é a única que está atuando, por enquanto, no interior do estado e atende todos os municípios ali da região do Baixo Amazonas. Para você ver a importância dessa agência, somente no início deste ano de 2019, um carregamento de aproximadamente 1.300 metros cúbicos de madeira foi apreendido na região do Rio Mamuru, uma região assim que necessita de bastante fiscalização por parte do Ibama e dos órgãos de proteção. A medida de fechamento também vem acompanhada de uma proposta de termo de cooperação técnica com o IPAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. A ideia é que os dois órgãos possam agir como agentes fiscalizadores, só que sob a orientação do IPAM. A justificativa também, para justificar essa parceria, é exatamente de que as agências do Ibama, no interior, elas não dispõem de estrutura técnica suficiente para fazer o monitoramento das queimadas. Por exemplo, que é o que acontece nesse mês de agosto, que já é o mês e já é a marca histórica a ser batida com maior índice de queimadas. Então, a partir de agora, fica aí essa parceria entre IPAM e Ibama. Os servidores continuarão sendo parceiros. A agência de Parintins disponibiliza sete servidores efetivos, que a partir de agora estarão utilizando o sistema técnico do IPAM para fazer monitoramento em toda essa área do Baixo Amazonas e, sobretudo, combate, nesse momento, as queimadas, tanto na região de Parintins, quanto Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Maués. Volto com você, Márcia. Obrigada, Rony Belchior. A gente sai daqui do Rony, que traz notícias para a gente lá de Parintins e vai para Quari, porque lá também está tendo crime ambiental. Lá em Quari, a polícia apreendeu carnes de animais silvestres, aves, quelônios e pirarucu na feira municipal de Quari. Três pessoas foram detidas e quem conta os detalhes para a gente é a Bárbara Mitoso. A polícia de Quari recebeu uma denúncia anônima de que na feira municipal de Quari estava havendo uma comercialização ilegal de carnes de animais silvestres, quelônios vivos, aves e também pirarucu. Diante dessa informação, eles foram fazer uma fiscalização na feira e constataram a veracidade dessa informação. Então, eles conseguiram apreender mais de 150 quilos de carnes de animais silvestres, além de algumas tartarugas e algumas aves e também ovos de tracajá. Diante dessas informações, três homens, três comerciantes, foram encaminhados à delegacia e devem responder por crime ambiental. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso, que traz as informações também de Quari para a gente, para deixar você enterado do que está acontecendo no interior do estado. Porque aqui no programa da comunidade você acompanha o que é notícia na capital e no interior. Obrigada pela audiência, todo mundo que está ligado com a gente pelo Facebook, todo mundo que está ligado com a gente aqui, sintonizado aqui no canal da TV em Tempo. E você que está aí do outro lado com aquele vídeo, manda para o nosso WhatsApp, que o nosso WhatsApp também está conectado com você. Dá para mandar, dá para eu dar uma olhadinha no Facebook, diretor? Vem cá, põe aqui o Facebook, eu quero dar uma olhadinha no pessoal aqui. Quem está aqui é a Beatriz. Beatriz, bom dia, Beatriz. Beatriz é de fé, irmã camarada, está aqui ligada com a gente no Facebook. Luiz Barbosa também, ligado com a gente aqui desde cedo e dando recado para a gente. Gesiel Feliz, essa pessoa aqui não vale nada, mas vale muita coisa, gente. Esse aqui não vale nada, mas vale muita coisa, tá, minha gente? Gesiel que está lá ligado com a gente, cortando ali a TV, ó. Dizendo aqui, ó, boa tarde, Márcia, sou teu fã. Eu também sou tua fã, Gesiel. Então não vale nada, mas vale muita coisa. Ingrid Lemos. Eu não, Ricardo. Tuas fãs não sou não. Muito gaiato. Ingrid Lemos. Meu marido Marcos está aniversariando. Ingrid. Parabéns para o seu marido Marcos. Gerson Botelho. Mentira, Gerson. Tu está me assistindo de Nova York. Que prestígio. Os aplausos. Os aplausos. Os aplausos. Gerson, obrigada. Sandra Silva. Bom dia, linda. Obrigada. Valdemar Alves. Nada contra o trabalho de quem trabalha como mecânico. Porém, eles estão ocupando a sarjeta das ruas e às vezes temos que passar pelo meio da rua. Isso aqui tem que fiscalizar, viu, Valdemar? Você dá certo. Leira Nogueira. Dereck. Dereck, Brenda, Mônica. Manda um beijo para o meu amor Mônica, do Dom Pedro. Um beijo para o amor Mônica, beijo. Milena Reis. A Maria Natália está mandando um beijo para o padrinho dela, o Ramon. Ramon está entre nós. Ramon, é o cantor do Fororoca. Estão te mandando um beijo aqui, Ramon. Luiz Barbosa. Birizinho Santos. Bom dia, Birizinho. Inácio Brandão. Programa maravilhoso. Obrigada, Inácio. Já sabe que não é só meu, é de todo mundo aqui. Inclusive, teu também. José Iranildo. Bom dia, Márcia. Bom dia. Quem é minha ferreira? Márcia, minha mãe. Dona Rosalina. Manda um abraço e um excelente fim de semana. Beijo para a Dona Rosalina. Sandra Silva. Bom dia, linda. Bom dia, Sandra. Dereck também está ligado aqui, dizendo que está top. Está ligado aqui com o programa. Léo Moraes. Breno Moraes. Todo mundo ligado. Cláudia Souza. Iranduba, região metropolitana. Um grande beijo. Gisele Sampaio. Adoro seus looks. Deve ser looks. Eu acho que é looks e foi corretor automático. Obrigada, Gisele. Lia Leão. Participando inteiramente aqui com a gente. Darlan Correia. Bom fim de semana para todos. Óbvio, Darlan está desejando um bom fim de semana para toda a equipe, hein? Renier Nascimento. Não, isso aqui eu vou fazer depois. Isso aqui é, olha aqui, ó. Ele está querendo me fazer pegadinha aqui, ó. Alcione Castro. Bom dia, eu amo esse programa, não perco um dia. Obrigada, a gente também ama. Campo Salles. Obrigada. Vivo o lixo. Ah, você é gaiato, né? Gaiato. Ainda bem que eu não falei. Já fui pega nessa aqui. Já fui pega. Renier, bloqueia a Renier para ele aprender a não fazer gracinha. É claro. Bloqueia a Renier. É claro. Não repete não isso aqui. Bloqueia a Renier para o Renier não parar de fazer gracinha, tá? Porque esse tipo de coisa aqui não se faz com a apresentadora, não. Calma, Maria do Bairro. Vai, baixa aí, baixa aí, baixa aí. Vai, baixa aí, baixa aí, baixa aí. É, Wallace Wesley Drummond. Excelente programa. Obrigada, Wallace. Beijo para toda a equipe. Luiz Barbosa. Roberla Oliveira. Obrigada, Roberla. Estou ligado aqui no Gustavo Nascimento. Gustavo, obrigada pela audiência, viu? Diego Silva. Gerson Botelho. Manda alô para o meu sobrinho, Leonardo Hiroshi. Beijo, Leonardo. Meire May Convida. Não, meu filho, não vou falar isso, não. Vai. Ivanildo, pororoca atômica. Um beijo para o meu filho, Ramon. Ei, Nelson, traz uma dica para mim que eu vou bloquear o Renier aqui, viu? Vou bloquear o Renier. Vai, Emerson, uma dica para você. Você que é tudo. Estou na tela. Isso mesmo. Sextou mais uma sexta-feira maravilhosa para você. E sexta-feira rima com o quê? Com o Tropical Multiloja, onde você encontra tudo, senhoras e senhores, tudo para a sua casa, para a sua vida, para você presentear maravilhosamente bem. Olha o tamanho dessa loja. E, é claro, você, nosso telespectador, não perdendo uma só oportunidade. É claro, economizando três, três pisos. Três, três. Para você, é claro, comprar tudo que você precisa em um só lugar aqui na Tropical Multiloja. Olha a loja linda, recheada, completa. Todo mundo aqui, ó, comprando, aproveitando e economizando. Cama, mesa, banho, artigo de presente, artigo de cozinha. Tudo que você precisa, você encontra aqui na Tropical Multiloja. Estou ao vivo na Saldanha Marinho, mas também nós temos loja na Praça Tenreiro Aranha. E também a loja do Via Norte, onde você vai encontrar, é claro, tudo que você precisa em um só lugar. Agora é o seguinte, deixa eu bater um papo sério contigo. Você que gosta de economia, você que gosta de promoção, você que não perde uma só oferta da Tropical Multiloja. A partir de domingo, no dia 1º de setembro, isso mesmo, senhoras e senhores, o verdadeiro, o mega rasga preço Tropical Multiloja. Descontos de 10, 20, 30, 40, 50 e até 60%. Então chegou a hora de você renovar sua cozinha, renovar sua casa, renovar sua vida, comprando em um só lugar. Essa oferta é do dia 1º de setembro, que é o domingão, até o dia 15 de setembro. Então chegou a hora de você economizar, tá com dinheiro aí, né? Tá com cartão aí, né? Nada de canto de sereia, porque o verdadeiro rasga preço é Tropical Multiloja. Do dia 1º de setembro até o dia 15 de setembro, chegou a hora de você comprar, renovar a sua cozinha, renovar a sua casa. Produtos com preço inacreditável. Isso mesmo, coloca no grupo da família aí, no grupo do WhatsApp, falando assim, ó, do dia 1º até o dia 15 de setembro, a mega promoção e o verdadeiro rasga preço, é claro, Tropical Multiloja. Volto contigo, Márcia. Obrigada, Emerson. Vamos lá, você que tá acompanhando a gente, que manda sua denúncia pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente vai mostrar a denúncia pelo WhatsApp. Olha só, os moradores lá do Renato Souza Pinto 2, no Cidade Nova, estão denunciando uma invasão que foi construída em uma área verde. Quem foi lá acompanhar e traz os detalhes, foi o Luiz Rodrigues. Vai, Luiz! Casas inacabadas, construídas às pressas e de forma irregular. Em 2015, foi daí que começou, com uma casa, foi crescendo, crescendo, e a hoje tá em torno de 8 a 10 casas. Quantas famílias do lado aí? Mais ou menos umas 40. A invasão fica ao lado de uma etapa da Avenida das Torres. Antes, uma rua dava acesso à avenida, mas alguém construiu um muro impedindo a passagem. Segundo os moradores, o muro foi feito por um ex-policial que hoje está preso. Tem um ex-policial que comanda a área. Ele disse que a área é dele, que ele comprou. E que tá na justiça, né? E os moradores estão muito esperançosos que a área seja devolvida, que será feita uma área de lazer para os moradores. Ele se diz ter autorização para estar fazendo ali, para estar vendendo aqueles lotes? Sim. Inclusive, ele mostrou documentos para alguns moradores, mas os documentos são todos falsos. Segundo a Imprurbe, a Delegacia do Meio Ambiente, o Batalhão Ambiental e a Secretaria do Meio Ambiente, disse que os documentos são todos falsos. Nenhum deles tem documento original. São todos falsos, esquentados em cartelos. Uma das grandes reclamações dos moradores antigos aqui do conjunto são essas. Desmatamento para aumentar mais espaço para que novas casas possam ser construídas nessa invasão. E também as ligações irregulares de eletricidade aqui no local. Nem a presença da nossa câmera inibiu a ação dos homens que faziam uma ligação clandestina. Órgãos como o IPAAM, IPLURB, Delegacia do Meio Ambiente, Batalhão Ambiental, Procuradorias, SEMAS e SUAB já foram acionadas por meio de denúncia. Mas até agora, depois de quase cinco anos, nada foi feito. Não aguentamos mais tanta prostituição, crianças andando no conjunto de calcinhas descalços, entendeu? Vendas de droga no campo de futebol. É um absurdo. Só tem nos trazido transtorno o tempo todo. A população diz ainda que o espaço agora ocupado estava destinado a uma construção de uma creche ou uma escola. Mas após a invasão, os planos para o lugar foram arquivados. Olha, é impressionante como o poder público deixa que invasões se estabeleçam. O problema da invasão não é o morador que está querendo casa, é o tráfico de drogas que acontece numa invasão. É lá que o traficante, a organização criminosa, as facções, se escondem para poder traficar e corromper a juventude. Em nota, o Grupo Integrado de Prevenção às Invasões informou que vai fazer uma diligência na área e adiantou que todos os invasores já foram notificados de que ocupam uma área verde, mas insistem em ficar no local, até mesmo ampliando os domínios. Informou também que aguarda decisão judicial para um pedido de reintegração de posse. Existe uma figura no direito que é a defesa do patrimônio, a defesa do bem. O município, o Estado, quem quer que seja o dono do bem, precisa defender o seu patrimônio para evitar que isso aqui se estabeleça. Porque daí, ó, vão construindo tudo aí quando o juiz chegar lá, que fizer a reintegração e vai. As mães com criança e tudo, é uma situação precária. Infelizmente, Manaus é característica por invasão. Olha só, deixa eu trazer para você aqui um recado. Mais uma vez, trabalhadores são humilhados por bandidos aqui em Manaus. A gente vai acompanhar agora imagens de uma câmera de segurança onde a gente vê um mercadinho localizado ali na Avenida Sumauma, no Monte das Oliveiras. Eles amarraram os funcionários. Os funcionários foram amarrados, enquanto os ladrões roubaram TVs e roubaram o mercadinho. Eles foram ameaçados. E olha, além de levar dinheiro, aparelho eletrônico, eles saíram pela porta da frente como se nada tivesse acontecido em plena luz do dia. E se eu não me engano, roubaram o carro também, o carro da distribuidora. A gente vê que é uma picape vermelha que fica bem em frente à distribuidora. O carro não era? O carro era deles, porque o ladrão tem carro para poder levar o material do furto, viu? O diretor também trazendo aqui. Com toda certeza, eu não sei se o carro é da propriedade de alguém. Se for, ótimo. A polícia vai identificar rápido. Se não for, com certeza deve ter sido roubado de uma outra pessoa para poder ajudar no roubo. Nesse roubo que eles estão cometendo aqui, nesse assalto que eles estão cometendo aqui. Olha os funcionários saindo já desesperados ali. Funcionários e clientes, viu? Que a gente está vendo que tem cliente ali de bermuda, deve ser cliente. Funcionário e cliente. E funcionários se desamarrando. Foram amarrados. Lá vai a picape com os objetos do mercadinho e também o televisor. Placa do carro, dá para ser identificada? Segura, segura a imagem. Segura a imagem. Não sei se dá para ver melhor aí de dentro daqui. Não dá para ver bem. Mas a placa. 7844 é o final da placa. Uma Saveiro, não é isso, diretor? Parece 75, acho que é 78. 7844. Solta a imagem, vamos ver. Solta a imagem, Giseu. Dá um play aí. Eita, Giseu, mexeu ali, parece 75 mesmo, viu? 7544. A polícia vai saber identificar direitinho. A coitada inocente, olha ali, ó. Chegando agora. Minha filha, vai-te embora que foi roubado. Vai-te embora. Olha o desespero ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali o funcionário se desamarrando. Saiu correndo. Assustado. Olha isso. Foi dia 28, gente. 28 agora. 7544, diretor, está certíssimo. 7544 é a placa do carro. É uma Saveiro final 7544. A polícia vai pegar rápido. Polícia vai descobrir rápido. E se você sabe onde essa Saveiro está, entre em contato pelo 181. Você não precisa se identificar. Olha que show. Você vai fazer a justiça, vai entregar o ladrão e não precisa se identificar. Isso é que é o melhor. Então ligue também para o 190 e avise a polícia. 7544. Eu não consegui pegar muito bem a letra, diretor. Conseguiu pegar a letra? NC. NOX. A banda está ajudando também ali. NOX 7544. Está desvendada a placa. Quem souber o paradeiro dessa Saveiro. NOX 7544. Entregue para o 181. Solta a sirene, coitado do leão. Quase que tomba agora. Dois irmãos foram baleados e um deles morreu na hora. Um assalto no Jorge Teixeira, na zona leste da capital. O criminoso que chegou a pé conseguiu fugir, levando a quantia em dinheiro da casa de uma das vítimas. Valdir, traz os detalhes. A movimentação intensa na frente desta casa aponta o local exato da tragédia. Aqui moravam os irmãos João Filho Lima de Carvalho, de 34 anos, e Luiz Paulo Lima de Carvalho, de 39. Eles foram baleados durante um assalto na noite desta quinta-feira. O crime foi no Jorge Teixeira, na zona leste. O criminoso chegou aqui pela rua Amor Crescido e foi até essa casa de número 24. Lá dentro estavam os dois irmãos. Ele bateu na porta e pediu para ser atendido. Quando foi atendido na porta, ele já anunciou o assalto para uma das vítimas. Houve reação e essa primeira vítima foi baleada pelo menos duas vezes na região dos braços. Como o outro irmão presenciou a cena, ele tentou fazer justiça e correu atrás do criminoso, a pé, aqui pela rua, munido de um terçado. E foi mais lá na frente que ele foi baleado na região do peito. João Filho morreu antes mesmo de receber atendimento do SAMU. O corpo dele ficou jogado a poucos metros da casa. Luiz Paulo foi socorrido por vizinhos e levado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, onde passou por cirurgia e se recupera. Para a polícia, o bandido, além de conhecer uma das vítimas, também teve informações privilegiadas. Nós conversamos com a família, ela chegou agora do Platão, os parentes, a parentela da vítima. Eles confirmaram que foi subtraída uma quantia de mil reais. O elemento já tinha conhecimento de que na casa havia dinheiro, que é uma família de comerciantes. E aí ele foi lá e anunciou esse assalto, anunciou esse roubo e correu do local com essa quantia. O criminoso não foi encontrado pela polícia. Nós destacamos três viaturas para tentar identificar e localizar esse elemento e não foi localizado. A ação foi rápida, ele correu. A princípio que foi apurado que ele entrou na área verde, aqui logo em frente, na principal, e aí tomou destino ignorado. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Puxa vida! Mais uma vida que se perde, né? Vamos lá, 12h20, amanhã tem feijoada, papai! Convida todo mundo de novo, Cleison. Bom, você que ainda não almoçou, quero convidar você para estar... Como eu, por exemplo. Hoje, lá no Aroma Café, para experimentar essa deliciosa feijoada. Apenas R$16,90, uma promoção aí para você que é nosso cliente, que ainda não almoçou, você vai experimentar essa maravilhosa. Até as 20h. Feijoada até 20h? Não, feijoada até que horas? Até 2h da tarde. Feijoada até 2h, acabou o programa, corre pra lá. Telefone tá aqui na tela, pra você obter outras informações. E além da feijoada, você ganha também uma caipirinha. Tá cheirosa a caipirinha, viu? Hum, cheirosa. Estou trabalhando, não posso beber, porque estou trabalhando. E a gente aproveita aqui, ó. Convida, amanhã tem também, né? De que horas a feijoada? 8h. A feijoada começa a 11h até 1h da tarde. Amanhã? Amanhã no sábado. Amanhã de 11h a 1h. Enquanto eu sinto o cheiro dessa feijoada aqui, gente. Que tentação. A gente vai chamar o Emerson Santos. Mais uma dita. Tropical Multiloja. Eu estou ao vivo aqui na Saldanha Marinho. O endereço certo da sua economia. Mas eu estou aqui na Tropical BB. Olha a variedade, a quantidade em produtos. Atenção, papais. Atenção, mamãe. Olha aí, ó. Pra você comprar pro seu filhote. Aproveitar também, gente. Sempre uma oferta, uma promoção bem bacana. Pra você presentear maravilhosamente bem. Essa loja é uma loja toda especial. Foi feita especialmente pra você, papai. E mamãe, não perder um só segundo. Pra, é claro, comprar e economizar. Temos também o setor aqui em brinquedos. A maior variedade em brinquedos. A quantidade também. Porque quem tem quantidade tem o menor preço da cidade. Melhor atendimento. Facilidade no seu pagamento. Atenção, Parintim, Stefec. Compra também em bastante quantidade. Chegou a hora de você, é claro, economizar e comprar na Tropical BB. Agora é o seguinte. Deixa eu bater um papo muito sério com você. Você que gosta de economia. Você gosta, né? Você gosta de promoção. Tá no sofá e tá falando, eu gosto de promoção. Eu gosto de ofertas. É, pois é. Então esse recado é pra você. Do dia 1º, agora de setembro, domingo, até o dia 15 de setembro, a Tropical Multiloja estará com uma mega promoção. A campanha Rasga Preço. Aqui é o verdadeiro Rasga Preço. Nada de canto de sereia. Porque aqui você vai encontrar produtos de 10, 20, 30, 40, 50, até 60% de desconto. Isso mesmo que você ouviu. 60% de desconto, você vai encontrar aqui na Tropical Multiloja. Três endereços. Saldanha Marinho, aqui no Centrão, também na Praça Tenreiro Aranha e no Via Norte, no Shopping Via Norte também, Tropical Multiloja. É a oportunidade que você tem de renovar sua casa, comprar aquilo que você precisa em um só lugar. Então, senhoras e senhores, tá dada a largada, não compre nada, até domingão, dia 1º, a partir de 9 e meia da manhã. Eu estarei aqui, ao vivo, no domingão, dia 1º de setembro, até o dia 15 de setembro. O verdadeiro Rasga Preço. O resto é imitação que você vai ouvir por aí, negócio de canto de sereia. Aqui é Preço Real, te aguardando pra você trazer toda a sua família. No domingão tem um café aqui na feira, aqui, né, aí na Eduardo Ribeira. Você traz toda a família e depois corre pra cá, aqui, é claro, na Tropical Multiloja. Senhoras e senhores, o verdadeiro Rasga Preço. Domingão, dia 1º de setembro, eu te aguardo aqui. Volto contigo, Márcia. 12 horas e 24 minutos, obrigada, Emerson. A gente sai do centro da cidade, vai pro Tarumão, onde o Tarcísio Laime vai trazer um destaque pra gente de trânsito, infelizmente, com vítima fatal. Tarcísio, me conta aí o que foi que aconteceu, Tarcísio. É isso mesmo, Márcia. Boa tarde, boa tarde pra todos vocês que acompanham o programa agora. Por volta das 11 horas, aqui nesse trecho da Avenida do Turismo, Tarumão, bem ao lado desse condomínio aqui, o Jardim Santorini, aconteceu um acidente que teve uma vítima fatal. O nome da vítima era José Batista. Ele tinha 50 anos e era mototaquicista. Vou mostrar pra vocês aqui o poste onde ele colidiu. Olha aqui como ficou o poste, onde o mototaxista de 50 anos colidiu. Aqui no local ainda tem um resto de sangue. Tem um fone aqui também. Tem aqui as gases, onde o pessoal do SAMU deve ter utilizado no atendimento dele. Então o motorista, o mototaxista, ele bateu aqui nesse poste. Agora eu vou pedir aqui pro nosso cinegrafista pra ele afastar um pouquinho, pra gente mostrar um pouco aqui o trecho aqui da Avenida do Turismo, que é um trecho onde o pessoal vem em alta velocidade. Então pra você que vem, seja de carro ou de moto, tem que ter bastante cuidado. Aqui a gente sabe que é o local onde já ocorreram diversos acidentes. Então você que vai sair de casa e vem passar por aqui, tenha muito cuidado. Essa vítima, o seu José Batista, de 50 anos, infelizmente não resistiu. Essa é a notícia infelizmente triste que a gente traz, Márcia. Eu volto com você aos estúdios. O que dá pra entender é que ele ou perdeu o controle da moto, ou de repente algum outro carro tentou, e deu uma encostadinha nele. Só sei que ele parece que vinha em alta velocidade, ele colidiu de frente com o poste e foi, Tassísio. Alguém viu como é que foi esse acidente? Se ele desviou de um carro, se foi um buraco, coisa parecida. O que foi que aconteceu? Alguém sabe alguma coisa? Os populares que estavam aqui no momento, ele perdeu o controle. Até o momento não existe nenhuma informação de que alguém tenha fechado ele. Aqui no local não tem nenhum buraco, nem nada. Ele perdeu o controle mesmo e bateu de frente com o poste e veio a óbito. Obrigada, Tassísio. A gente veio ali. Muito obrigada, viu, Tassísio. Obrigada, Tassísio Lime, que traz as informações pra gente de trânsito. A gente viu um fone de ouvido ali. Infelizmente, eu já vi motoqueiros atendendo o telefone só com uma mão ali, dirigindo a moto só com uma mão. É uma tristeza isso, viu? São 12 horas e 26 minutos. O programa da comunidade continua e a gente chama mais uma vez alerta pros cuidados no trânsito, os cuidados com as leis de trânsito. Olha só o que eu vou trazer pra você agora. A gente recebeu uma denúncia. A equipe do programa da comunidade recebeu uma denúncia e eu vou trazer pra você. Essa denúncia é contra uma empresa chamada Royal Maxi do Brasil, que atua no Distrito Industrial de Manaus. A empresa recebe o benefício de isenção do ICMS e outros tipos de impostos do governo estadual. E quem forneceu esse benefício foi a CEPLAN por meio de uma solicitação da própria empresa. Só que detalhe, a empresa não preenche os requisitos obrigatórios pra receber esse benefício. Vamos conferir na reportagem de Juliano Couto. De acordo com o decreto número 29.264, de 26 de 10 de 2009, a CEPLAN é quem concede o benefício de isenção do ICMS por meio de processo. E um dos requisitos é que a empresa beneficiada tenha a certificação ISO 9001. Em consulta ao Inmetro, a empresa Royal Maxi do Brasil não possui a certificação. Ao ser questionada quanto ao não preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício, a CEPLAN não quis conceder entrevista, apesar de várias tentativas, mas enviou uma nota, alegando que a empresa recebe os incentivos de acordo com a lei, a mesma que prevê a necessidade da ISO. A nota diz ainda que a empresa está em processo de inspeção para verificar a conformidade de acordo com a legislação. A CEPLAN se omitiu ainda em informar se a empresa atende o requisito da ISO 9001. Técnicos da Secretaria de Fazenda e o Conselho de Contabilidade, que acompanham o andamento dessas certificações, estão reunidos em um simpósio para discutir o assunto. Para receber o desconto do ICMS ou outro benefício, a empresa precisa estar em dia com as certificações. A 9 mil para a qualidade e a 14 mil a ambiental. Se por um acaso ela receber algum benefício sem essas certificações, essa situação pode ser considerada ilegal. Porque uma empresa que precisa, para ela ter o benefício legal da lei, ela precisa cumprir os requisitos, ela precisa estar certificada principalmente na parte social da geração de empregos e principalmente na preservação do meio ambiente. Ao ser questionada, a Secretaria de Fazenda também se pronunciou por meio de nota, dizendo que não adota qualquer procedimento que possa causar dano ao erário público e que não divulga qualquer informação sobre os investigados. Neste documento do Diário Oficial, a Secretaria de Fazenda concedeu incentivos fiscais à empresa. A empresa, inclusive, foi beneficiada de janeiro a dezembro do ano de 2018 e continua sendo beneficiada até hoje, pois não há publicação que informe a suspensão do benefício. Ainda de acordo com as informações nos registros da Secretaria de Fazenda, a empresa aparece com débitos administrativos. Nós procuramos a direção da empresa. Fomos informados que a Royal Max do Brasil passou por uma inspeção da Cefaz depois que uma denúncia anônima de sonegação de impostos foi recebida pela Cefaz. Um porta-voz da Royal informou que os impostos estão em dia e que os débitos administrativos registrados na Cefaz estão suspensos pela Justiça. Não, eu quero entender o seguinte. A gente vive numa democracia ou a gente vive numa oligarquia? O que é que é oligarquia? É o benefício para grupos e não para todos. Cadê a CEPLAN que não atendeu a equipe de reportagem e não suspendeu imediatamente o benefício do ICMS para uma empresa que não está atendendo a legislação? Atenção empresas do Distrito Industrial, a atenção empresas do Distrito Industrial que têm isenção do ICMS às custas da apresentação da ISO 9000. Não precisa mais. Não é assim, CEPLAN? Não precisa mais. Porque a Royal Maxi, que não tem a ISO 9001, tem benefício do ICMS? Tem o benefício do ICMS concedido pela CEPLAN. Então a CEPLAN que está sabendo agora e que está sabendo desde a semana passada, desde essa semana quando nós recebemos a denúncia e nós mantivemos contato com a CEPLAN, está sabendo que a empresa Royal Maxi não está atendendo a legislação. Está concedendo ainda benefício para a Royal Maxi? Mesmo sem a ISO, eu quero saber o que a CEPLAN vai fazer a partir de agora. E principalmente, Procuradoria Geral do Estado para executar as multas da Royal Maxi. Quero saber também, CEPLAN, para solicitar a execução das multas. Quero o Ministério Público que, por favor, se manifeste e também intervenha junto à CEPLAN para que a CEPLAN faça a lei ser cumprida. É a CEPLAN por meio de um processo de solicitação que concede o benefício do ICMS. Aí as outras empresas do distrito que gastam uma fortuna para poder conseguir as certificações, ficam pagando uma fortuna para as certificações e Royal Maxi tem o benefício do ICMS, está trabalhando sem pagar imposto, mesmo devendo documentação para a CEPLAN. O que me causa estranheza e tristeza é um órgão do Poder Executivo Estadual conceder benefício para uma empresa. Então quer dizer que as outras empresas que estão no Distrito Industrial podem ir lá na CEPLAN solicitar, viu, gente? Não precisa mais pagar a ISO, não. Porque se a Royal Maxi já está com o benefício concedido, e a gente viu aqui no Diário Oficial, o Diário Oficial concedeu benefício para a Royal Maxi. Está aqui, está aqui o decreto. Está aqui a legislação exigindo padronização ISO. Está aqui a legislação exigindo padronização ISO. Está aqui também dizendo que a Royal Maxi não tem a ISO. Não tem, não tem a certificação de qualidade ISO 9000. Não tem. E está aqui o decreto que foi publicado no Diário Oficial dando a Royal Maxi o benefício do ICMS. Aê, Brasil, o que está acontecendo aqui nesse estado? O que está acontecendo, CEPLAN? Dá para a senhora, por favor, secretarias, através do seu secretário, informar para a gente o que está acontecendo? Por que a Royal Maxi tem benefício e as outras empresas não têm? Está aqui, ó. A empresa Royal Maxi não consta na base de dados das empresas certificadas pela ISO. Não consta. Traz para mim o decreto que concede o benefício do ICMS para a empresa Royal Maxi. CEPLAN, nós estamos notificando vocês, por meio da imprensa, de que a empresa Royal Maxi não tem certificação ISO. A Royal Maxi vai continuar com o benefício do ICMS? Hein, CEPLAN? Vai suspender ou não vai suspender o benefício da Royal Maxi? E outra, Royal Maxi vai ter que pagar todos os impostos referentes ao ICMS retroativos. Porque desde o início, lá em 2000, cadê o decreto que estava aqui na matéria? O decreto da legislação aqui, que concede a publicação no Diário Oficial que concedeu para a Royal Maxi o benefício do ICMS. Vai ter que pagar com data retroativa. Porque se não tinha lá atrás o benefício do ICMS, não tinha ISO, não tem por que ficar sendo beneficiada. Então, por favor, CEPLAN, suspenda imediatamente ou fale com a nossa produção, com a nossa redação, para saber qual é a providência que vocês vão tomar com a Royal Maxi. Porque já está comprovado que a Royal Maxi está devendo documento, então não tinha que ter benefício de ICMS. Vamos tratar todo mundo de forma igual. A legislação é para todos, não é só para um grupo, não. É para todo mundo. Royal Maxi também tem que obedecer a legislação. São 12 horas e 34 minutos. 12 horas e 34 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, ainda tem música aqui no programa hoje? Tem música ainda? Tem música ainda hoje aqui no programa. São 12 horas e 34 minutos. Enquanto você que está aí do outro lado, passo a passo começa a semana que vem, a partir do dia 5, e tem uma série de programação aí para você, inclusive para criança, tem o passinho, como a gente ouviu aí o diretor do Manaus Cout, o Márcio Braz, dizendo para a gente que vai atender a todo mundo. E a gente vê agora aqui a nossa paroroca atômica, trazendo aqui, olha, a última música de vocês. Já vi que trocou, inclusive, a roupa. Está ótima essa saia, viu, Ramon? Inclusive, quero aproveitar para dizer que essa saia do Maracatu Pedra Encantada foi feita pelo Adroalo Pereira, catando lixo da rua, reaproveitando o material ser descartado. E você prestigiando o artista, né? E nós prestigiando o artista. Vamos cantar o que agora? Peduca. Teixeira? Teixeira. Teixeira, obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que veio aqui, ficou com a gente durante todo o programa. Mais uma vez, o telefone para cantar, o telefone para shows está na tela. A agenda de shows de vocês a gente confere no Instagram, né? Exatamente. Está lá dizendo tudo. Tudo. Quer mandar abraço para alguém? Para minha mamãe. Ela está assistindo? Está assistindo, mandou um beijinho. Um beijo para a mãe. Maria Vanilde, da menina. A minha está me ligando. A minha me liga no meio do programa. Todo o programa me liga. E também um beijo para minha filha da Natália, que também está de olho por aí na telinha. Está ótimo. Um beijo. Alguém mais quer mandar algum beijo? Todo mundo beijar. Está a esposa do guitarrista, que estava ali, né? Minha esposa, Adriana, que está esperando o nosso primeiro filho. Olha que show. Parabéns, Adriana. Um beijo para minha esposa, Lara, que também está assistindo de casa. Está show. Todo mundo casado. Um beijo para minha mãe, para minha família. Vai, dá para o saxofone, né? Eu quero dar um abraço para a galera que me segue no Instagram também. Está ótimo. Dá para ele o microfone. Quer que eu mande um beijo também? Pode. Te manda um beijo para minha mãe? 12h36, vai lá. Ai, 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 teixeira. Eu, eu cantarei. Eu, 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 eu cantarei. Abra a sua porta, deixa o meu sax entrar Abra a sua porta, deixa o meu sax entrar Abra a sua porta, deixa o meu sax entrar Abra a sua porta, deixa o meu sax entrar